Vou fazer uma pergunta aqui, assim, bem absolutamente leiga de quem está distante. Eles são parecidos com os traficantes? É o mesmo modo desoperante? É atormentar, colocar o medo para a população? Então, essa milícia, ela se transforma ao longo dos anos, né? Ela passa daquela milícia clássica do Tropa de Elite 2, enfim, para quem não mora no Rio. Acho que é uma boa referência. Exato. A milícia é formada por policiais, em que um policial se auto-intitula o defensor da sua comunidade e passa a cobrar taxas dos moradores, enfim, e acaba estipulando suas regras e cobrando por qualquer tipo de serviço. Essa era a milícia lá no início dos anos 2000, aqui no Rio. Depois dessa mudança no controle da quadrilha, de novo, ali por volta de 2015, a gente consegue localizar ali no tempo, essa mesma milícia passou por transformações profundas, como a maior é a tolerância com a venda de drogas e o acordo com facções do tráfico. A partir daí, a milícia que se contrapunha às facções do tráfico e disputava territórios com facções do tráfico, passou a fazer acordos com facções do tráfico durante guerras por territórios, ou seja, eles se juntavam com uma facção para atacar a outra e a venda de drogas passou a ser tolerada em comunidades da milícia também. Por exemplo, hoje em Santa Cruz e Campo Grande, que são bairros dominados pela milícia, as favelas continuam tendo venda de drogas, que era impensável quando a milícia se fundou. Mas, mesmo assim, a milícia manteve o seu viés original de dominação de um território e exploração econômica desse território a partir do controle armado. Ou seja, a milícia continua... a grande arrecadação da milícia, o grande montante que a milícia arrecada, ainda é com cobranças por serviços que sejam públicos ou não, como água, luz, cais... Eu ia te perguntar, se tu puder dar uns exemplos, Rafael, como é que funciona essa operação deles de cobrar pela água, enfim, que é um serviço público, como é que isso ocorre na prática? Gás também, né? Exatamente. O que acontece, por exemplo, na Zona Oeste do Rio, é que gás em botijão só pode ser vendido por depósitos de afiliados ou aliados à milícia. Quem não tem permissão para vender gás, quem não paga para a milícia, não pode colocar depósitos de gás lá. Enfim, pode ser morto, pode ser espancado, pode ter sua mercadoria levada, enfim. E esse exemplo do gás, ele se expande para vários outros tipos de serviços. galão de água, gatonete, que é a... TV a cabo, né? A internet, exatamente. TV a cabo, a internet clandestina, enfim. Todos esses serviços, sejam eles públicos ou não, né? Que podem gerar um monopólio para a milícia e que podem ser explorados pela milícia. Eles exploram de tudo, hoje, inclusive, o mercado imobiliário, a grilagem de territórios, enfim. A gente tem, na Zona Oeste do Rio, a milícia, por exemplo, invade áreas e constrói empreendimentos. Isso ficou claro, né? Com a queda dos prédios na Musema, alguns anos atrás. E toda a cadeia de construção e venda daqueles apartamentos é explorada pela própria milícia. tanto a questão imobiliária, quanto material de construção, quanto a própria questão de grilagem e avanço da milícia sobre o território. Tudo isso é controlado por eles. Então, eles têm braços, tentáculos dentro dos governos, claro, para conseguir tudo isso. Dentro de grandes empresas, imagino eu também, de corporações. Porque se ficassem só ali dentro da vila, eles não teriam todo esse poder, imagino eu, né? Sim, certamente. Assim, a milícia, ela nasce dentro do Estado. É importante lembrar que esse grupo é a Liga da Justiça. Eles nasceram na virada dos anos 2000, dois policiais civis eram chefes e não eram só policiais civis, eram políticos também. Jerominho e Natalino, o Jerominho foi morto recentemente, inclusive, pela pura integrante da própria milícia que ele fundou. E foram eleitos. Um virou deputado estadual e outro virou velhador. Tiveram mandatos aqui no Rio. Isso a gente não pode esquecer porque essa comparação com o tráfico, eu acho que hoje vale a pena você fazer justamente por conta dessas transformações pelas quais a milícia passou nos últimos anos, mas a gente não pode esquecer que esse grupo nasceu dentro do Estado. E até hoje usa a estrutura do Estado, mesmo que seus chefes não sejam policiais, usa o Estado. Tem policiais na sua pirâmide, dentro da sua estrutura, tanto policiais militares, quanto policiais civis, quanto policiais penais. Mas diversas operações recentes, inclusive, já mostraram isso. Eles usam, por exemplo, o sistema da polícia para arquitetar o homicídio, para descobrir endereço de vítima, enfim. Então, isso é uma coisa que não pode... Mas e como é que se enfrenta esses caras, se eles são o próprio Estado? Esse é um problema, é a pergunta de um milhão de reais, que o governo do Rio até hoje não conseguiu responder. A gente já teve sucessivos governos com essa mesma política de combate e enfrentamento. Enfim, para quem não acompanhou a coletiva do governador do Caldo de Castro ontem, de noite, hoje de manhã, ele basicamente citou os nomes dos chefes da milícia e disse, olha, nós vamos caçar vocês e tal. Porque é uma política do Rio, para quem mora no Rio, a gente ouviu isso da boca de vários governantes diferentes e a situação não melhorou.